Fala aí galera, beleza? Tranquilo? Seja bem-vindo ao canal Serei Policial. Eu gostaria de fazer esse vídeo aqui, eu tô querendo fazer esse vídeo, né? Pra poder saber de você que fez a prova da Polícia Civil de Sergipe pra ver se teve alguma irregularidade, se teve... se ocorreu tudo legal, se na prova ali, na prova objetiva, teve alguma coisa, vamos dizer assim, ah, teve várias questões que devem ser anuladas. Bem, eu tô fazendo esse vídeo aqui é simplesmente pra querer saber a sua opinião, tá bom? Se esse vídeo chegou até você, eu gostaria de, por gentileza, você deixar nos comentários o seu depoimento, tá bom? Eu vou ler todos e depois até mesmo faço um outro vídeo falando, né? Botando o nome ali da pessoa e também dizendo o que tá acontecendo. Beleza? Então, tamo combinado aí? Show de bola? Eu, com certeza, já desejo uma boa sorte pra você que fez, né? Espero que você tenha ido bem nessa prova, espero que ela não seja igual às outras aí, né? Cheias de irregularidades. E, poxa, eu tô, assim, confiante que dê tudo certo pra você. Eu sei que foram poucas pessoas que fizeram, tá? Mas se você tiver um amigo também, que ele, enfim, já comentou como que foi e tá chegando, esse vídeo tá chegando até você, por favor também, deixa aí nos comentários, tá bom? Quero saber mais ou menos como foi depois quando a Sebrasp liberar, né, as provas. Eu vou tentar pegar no site, não sei se vai ser possível. Mas, galera, é isso, tá bom? Então, se você gostar do canal também, você deixa um like, se inscreva aí no canal. Tamo junto, um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.